A Nokia apresentou nesta quarta-feira o smartphone Lumia 920. A maior novidade do aparelho do grupo finlandês é que ele pode ser recarregado via Wi-Fi. O celular, que vem com um carregador sem fio, funciona ainda com o mais novo sistema móvel da Microsoft, Windows 8. Outro modelo apresentado nesta quarta, o Lumia 820, oferece quase as mesmas funções, mas a um preço menor. O lançamento é uma tentativa da Nokia de reverter as perdas na participação no setor, dominado pelo iPhone e o sistema operacional do Google Android. Ainda não há previsão para o início das vendas no Brasil. A Nokia, ex-número um do mundo em celulares, foi superada pela sul-coreana Samsung e pela americana Apple.